E aí pessoal, Pedro aqui, vamos jogar em Portal Framer, dessa vez aqui com a Vigilz fazendo um arbitragem marotas Loco, vai na porta aqui mesmo Oi? Vai na porta lá depois Eu tô aqui com o Judas Zerra Loco Love Pera aí, eu tô com a camisa expulsa E o senhor Diffrey, ó o poderoso Diffrey Ó o bravo É Epa Ai meu, porra, foi só falar, véi A energia ambulante morreu É A gente tá aqui já na hora 55, talvez a gente quer ir até a hora 60 Tá no meu cachorro Estamos aqui divagando sobre a vida e os movimentos coletários Ele tava com o Animal Instinct É um bom mermel, é um bom mermel É Quando o Diffre tá um pouco calado, vamos mexer com ele E aí Diffre, como é que tá na caverna aí? Tá meio solitário? Tô aqui só da portinha atirando Corajoso Tareio 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 Tá demorando a deitar os bichos, Gil? Não Ainda não Começar a gente morre né, porque É muito bicho, cara Por enquanto também Estamos com o Lockhouse, que ele tá dando boost pra mesa que tá com 300% E eu estou com o Oberon pra evitar a morte dos amiguinhos Evitar a morte do canhão de... Tá de boa ainda, tá gostando. Tô achando que eu tô na Globo. Ah, isso tá manhando rápido. Só impressão. Tá de boa, meus danos com a minha kit ganha com o estado. Tô achando que tá até pra filmar nós ali. Cheio de dados. Eita porra! Passei em cima do Homem-Bomba! Olha minha vida! Cai! Peraí, vou botar um... Boizinho! Bichinho! Tivemos que recuar, né? Rapaz, tá vindo? Os bichinhos a gente recuar ali agora! Maluca, aqui é Timon passar pelos mob é um trem? Cara, agora também. Caraca, é Timon é inteligente. Eu enfio a rajada ali e falei, vai... Cadê? Tinha um drone aqui dentro? Tinha! Tinha! Tinha um drone! Ah, ia passando mal ali! Ele é trevido! Ele entra mesmo, deixa a porta aberta. É como uma brinçoca rapaz. Olha lá! Olha o drone mal! 50 e saia, Terence. Reporters, inimigos, level 200, eu acho. Deixa eu ver. 276. Tá perto. Vamos chegar até a 70, tá? Eu acho pouco provável. Vai começar as medas agora. É. Eu acho que... Eu acho que nós já pode arregar, né? Não, por porra nenhuma. Tá morrendo, os mob estão morrendo ainda. A mesa parou de matar e aí fica difícil. Quantos modos morrer a gente vai fazer. É, mas pelo que vocês disseram aí, a vitragem não perde, né? Então, se for. Não, mas você tem que extrair. Ah, não. Então vamos extrair. Se morrer... Não, então vamos embora. Que isso, rapaz. Fica mais um pouco. E arregou. Meu cachorro Já morreu. E eu ainda tô aqui, velho. Cacorro. Nossa, meu FPS. Meu dropou. Tô rodando a 30 FPS. Que lindo. Jesus, alguém tá na frente da Cat Moon. Protetor. Sei lá, mano. Parece que tem um... Tem alguém dando um tiro que tá explodindo aí, velho. Que tá explodindo aí, velho. Ah, o meu FPS. Posso fazer, não? É a Cat Moon. É a... Nossa, velho. Parece que tá pegando no escudo, mano. Esse aqui? Nossa. É, esse mesmo. O verde. Rapaz, esse tira é tão. É o da Corinthians. Puxem suas Cat Moon. Nossa senhora! Corre! Tchau, eu tô de vindo ali. Puxem suas Cat Moon aí, que bagulho. Bora, Gil. Mata o treco aí, rapaz. Bota no prato. Bota no prato. Bota no prato. Deixei de vir com a minha mesa. O problema é quando vocês não quebram os drones, né? Ah, não. Culpa é da nossa, não. Culpa é da mesa que não dá target no drone. Exatamente. Vou pegar uns drops ali, peraí. 59. Eu bupei todo mundo aí, ó. Level 180, as inimigas, hein? Vamos entrar no rank lá do clã, maior defesa, maior round. E arbitragem, acho que vai ser. Vai ser o nosso aqui, né? Traz o escudo mais pra trás. Esse negócio... Vai pra trás? É, cara. Não precisa ficar tão longe aí, ó. Peneira, esse negócio de clã competitivo, como é que vai rolar? Cara, não se sabe ainda, mano. Eles tão especulando aí, se preparando. O Gory quer deixar o pessoal mais level alto pra fazer esse trato. Vou botar um MR aqui, então. Vou pegar um push depois. Mas preocupa não, Gil. Não sei... Tá bom de escudo. Já tá dando muito lag. Quando coloca muito escudo também não lag, dá porra. O que você ia falar, Peneira? Não tô comentando aqui pra você não conseguir tudo se preocupar, não. Se você não quiser fazer, você não faz. Ah, vou botar um MRzinho alto aqui. Nem que seja eu deixar na 20 paradinho. Olha que amorzinho, mano. Duas pessoas morreram e continua a vida que segue. O que que morreu? O Renewal... O Renewal tá vivinho. Tu morreu também, coisa. Morreu não, morri não. O Renewal tá vivinho. Morreu. Tu levou o Renewal, Bebo. Não, eu tô bem agora. O Renewal não tem que dar não. Agora você tomou. No começo, o primeiro que levou o Renewal foi tu, Bebo. Até que tu falou. Ah, tá. Não, o primeiro foi mesmo. Então, aquilo ali ia morrer, Gil. Aquilo ali você segurou na mão de Deus, rapaz. Bateu as botas. Puxou nós. Aí eu disse, não, fica aqui. Foi 89, gente. 189. Uma hora e dois minutos. Nossa, foi eu trazer a R-Start. Caraca, velho. Que estudo, né? Quebre esses drones aí. Eu não consigo treinar. Tem alguns inimigos que já levam 200. O Regulator tá aberto e não tem nada pra dar target. Mereço mesmo. Cara, eu dei um tiro de Corinthians no drone e nem arranhou. O negócio... Tá rápido, gente. Enquanto o drone morrer... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Todo mundo quer sair. Muito bom, velho. Muito bom, gente. Muito bom, velho. Tranquilo. Caralho, 60 hordas, fi. E aí? 4 mil mob mortos. Ficamos aí uma horinha e teve um úteros. Caralho. Uteros. 1.000 cabeça é chão, hein, velho. É chão, hein. Muito obrigado por assistir agora. Acho que agora a mesa entrou pro perfil. Até lá. Até lá. Até lá. Eu peguei 6. Warframe mais usado, mesa Prime. Demorou, mas entrou. Tchau. 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 Tchau.